E aí, pessoal, estamos no Paraná de Irlanda, eu tô com a roupa da seleção, Soline tá com a roupa da seleção, mas a seleção perdeu hoje, nas quartas de finais, mas é assim mesmo, futebol, é futebol, uns ganham, outros perdem, é assim mesmo. Mas bora ver a novidade, tem aqui o lobo ganancioso, que ele é do ovo, que custa R$ 600,00 de cubo. R$ 600,00? É, e ele tá por R$ 290,00 de cubo. Agora tem também outro pacote aqui, que tem o leão, mas aí tô achando caro. O que tem? R$ 398,00 de cubo, tô achando caro. É, gente. É, tô achando caro ainda, porque, na verdade, aqui é R$ 500,00 de cubo. Aqui, ele tá dizendo que tá por R$ 800,00 aqui, mas ele aqui, pra gente, é R$ 500,00. Quem foi que vai comprar esse ovo aqui, que é com estrelinha, nem precisa gostar, só juntar estrelinha. O de bom aqui é o leão, e cadê, cadê eles? E o lobo. Nem o jacaré mecânico é bom comprar, porque eu tô achando caro por R$ 300,00, R$ 300,00 de cubo. Mas, Otan, mas acha qual que eu tô valendo? Esse daqui, ó. Esse daqui que tem. Esse lobo tá valendo, porque ele custa R$ 600,00 um ovo, e pode não sair ele. Porque tem cinco pets, né? São cinco, me parece que são cinco. Cinco pets? É. Então, já que eu tô achando ele ótimo preço, então vamos comprar ele, né? Vamos comprar, né? E aí? O que foi? Não queria ver isso. Tô com inveja. Ele já tá adulto, ué? Oxê, já tá adulto? Caraca! Não, eu não sabia que ele já tava adulto, não. Eita, já tem gente querendo. Nossa, eu não... Por que quando eu comprei o... Eu pudei dele! Eu não já vi, ó aqui. Acho que eu já testou. Aqui. Caraca! Ele é bonito, né? Já tá chamando a atenção do pessoal. Ô, Tânia, tu comprou o Jacobo de novo, foi? Tu comprou? Foi. Então, tu não diz que toma esse dinheiro? Aí, toma o pé do Jacobo, tu não compra pra mim. Agora, quando é tu, só que o dinheiro é teu. Olha, azulada. Então, olha, ele parece um ovo com um chifre de unicórnio, mais ou menos. Tá parecendo isso. Eu sei que ele é muito bonito, viu? Ele é lindo. E... É bom, né? Por por tempo, ele já tá cuidado. Porque quando eu comprei... O... Cadê? Quando eu comprei... Agora, tu vai ver... O unicórnio e o dragão de lava, eles vieram pra cuidar, né? Olha aqui, né? Já cuidado. E já o lobo, não. Gostei, porque ele já veio adulto. Oi, Tânia. Oi? Me fala uma coisa. Falar o quê? Eu tô gravando. Falar o quê? Agora, fica calada. Então, aí... O que eu gostei foi isso. Que ele já veio... Já veio grande. Não precisa... Eu... Trocar. E... Esse leão aqui, eu troquei. Eu consegui ele trocando. Pelo... Pelo dinossauro. De lava. Achei... Que... Sai ganhando. Com certeza. Eu achei que isso sai ganhando. Então... Cadê o meu... Lobinho agora? Bicho bonito danado. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Fum... E foi horrível.